O cavaleiro de ouro que defende a última das doze casas, a casa de peixes, é o cavaleiro mais formoso dos oitenta e oito combatentes. É o guerreiro brilhante e orgulhoso que se sobressai entre o céu e a terra. Qualquer um esperaria que ele não fosse tão forte por causa de sua beleza, mas pelo contrário, ele é o cavaleiro mais temível. O que ele não fosse tão forte por causa de sua beleza, mas pelo contrário, ele é o cavaleiro de ouro. A CIDADE NO BRASIL